Olá pessoal, hoje estou numa loja muito especial, onde ela atende tanto o atacado como também no varejo e esses preços que estou mostrando para você é no varejo. Essa loja atende de segunda a sábado, sábado até meio dia, no meio da semana até as duas da tarde. Você encontra uma variedade incrível, tanto em modelos como em cores. As cores são bem variadas, o trabalho nas peças são bem especiais. Essas peças podem chegar conforme a negociação que você fizer com ele. Fala que veio pelo canal Brás Aqui, que o TR deu a dica. Pode chegar a um precinho muito baixo, isso é, uma peça dessa pode chegar até a R$ 7,50. Veja direitinho com eles por aqui, pois tem uma condição muito especial em cada pecinha dessa. Então depende muito da negociação que você fizer, mas com certeza você terá uma condição muito especial. Eu vou passando aqui para que você possa ter uma ideia geral do que você encontra nas cores. uma loja muito especial com modelos incríveis, inclusive tem toda a linha praia para que você possa estar adquirindo, adquirindo com um precinho muito legal, um biquíni só para que você tenha uma ideia. Ele pode estar saindo até a R$ 12,00. E se você quiser ver esses biquínis, eu faço um vídeo especial para você aqui no canal. É só você me contar, é só você deixar. Terri Biquínis, eu volto aqui e faço um especial de biquíni para você. Eu acredito ter passado um bom fornecedor para você. Espero que você tenha gostado. Deixe seu likezinho, se você gostou. Se você quiser ver mais, deixe aí sua inscrição. Sua inscrição é muito importante para nós. É o Terri. Brás aqui. Um abraço. Se inscreva no canal.